Vamos de faxina hoje minha amiga, vamos de faxina Fiz uma enquete aqui nas comunidades e também lá no Instagram Se vocês queriam que eu gravasse, que eu filmasse Ó a faxina aqui no quartinho, no nosso cantinho de gravações Vocês colocaram que sim, que queriam que eu fizesse vídeo Então minha filha, já pega sua vassoura aí e vem me ajudar, tá bom? Deixa o like do amor se vocês gostam de vídeo de faxina, de arrumação, vídeozinhos de casa Porque é assim que eu sei que eu posso trazer mais vídeos, mais conteúdos como esse aqui pro canal É deixando seu comentário, é deixando seu like e é se inscrevendo também, tá bom? O vídeo vai ficar a maioria no acelerado, porque é faxina, né gente? Não tem muito o que mostrar, é só limpar realmente Então tudo que quiser mostrar pra vocês eu dou uma pausa e a gente conversa Mas a maioria do vídeo vai ser acelerado pra gente aproveitar aí a arrumação, aproveitar o tempo, tá? Eu tô com essa touquinha aqui na cabeça, por quê? Porque eu tô com tônico no cabelo, eu vou lavar meu cabelo hoje Já vou ter lavado mais cedo, mas aí eu quis colocar mais tônico E deixar agindo aí um tempinho, umas três horas e depois eu lavo o cabelo Então por isso que eu tô de touquinha, tá? Não reparem que hoje é dia de lanche casa Eu vou começar tirando pó de tudo, ó, tá uma bagunça, vocês tão vendo, né? Tá uma bagunça mesmo Vou começar limpando essa mesinha toda, tirando pó Já trouxe aqui o meu removedor que eu gosto de tirar pó, ó, nas superfícies Trouxe dois panos limpos e um Trouxe dois panos limpos e úmidos pra tá tirando pó Então eu vou começar limpando essa mesa Vou deixar minha ring light aqui Depois eu vou vir pra cá, ó, pra esse lado aqui Também vou limpar essas prateleiras Vou passar aspirador de pó no chão E depois eu vou passar um pano de chão Pra tirar, que eu ia tirar o pó e limpar o chão direitinho aqui, tá bom? Então, simbora Eu coloquei o meu culto ali Eu amo limpar a casa ou vindo, lindo, né? Louvor, ou vindo culto Já coloquei o meu culto ali, então vai ficar ali E vamos limpar aqui as coisas E vamos lá E vamos lá E vamos lá Acabei de limpar toda esse cantinho aqui de maquiagem, ó Que são makes que eu uso mais, que eu não vou gravar Eu nem vou nas gavetas Eu já venho aqui Eu já venho aqui direto nesse organizador E pego o que eu vou usar Tem base, tem batom, tem pincéis, tem tudo aqui Aí eu limpei cada produtinho, ó E pronto Agora eu vou terminar de limpar aqui em cima E depois eu vou fazer o meu culto ali, ó E aí eu vou fazer o meu culto ali, ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.